Na primeira da manhã de hoje, algumas pessoas, de forma desequilibradas, a nossa reportagem estava fazendo uma matéria sobre o que o povo achava da medida mais rígida, do isolamento social, da quarentena mais rígida, quando, pelo menos, começou com uma pessoa, um homem... Pelas imagens que eu estou vendo, eu acho que ele tem problemas mentais, porque não pode alguém estar nas suas faculdades mentais normais aprontar uma coisa dessa, querendo quebrar o carro da nossa equipe, ameaçando quebrar a câmera do nosso cinegrafista, sem sentido nenhum, porque o comércio estava fechado, nós estávamos lá justamente, pegou um tijolo para jogar na equipe, e nós estávamos lá justamente para mostrar a opinião, não querer saber do povo o que é que o povo achava das medidas. E nós estamos aqui, inclusive, mostrando todos os lados da informação, mostrando, inclusive, qual é o impacto que a medida tem no comércio.